Fala galera, hoje no resumindo filmes nós vamos acompanhar a vida de um garoto que passa pelas mais terríveis provações de um conflito em sua nação, o levando a aprender da pior maneira o que é sobreviver à terrível face da guerra. O filme se chama Beast of No Nation, então não esqueçam de caprichar no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em uma zona de proteção em um país devastado pela guerra, vemos a Agu brincando com algumas crianças com a tela de uma TV quebrada sem o fundo. Eles mostram a velharia para um homem na cidade, demonstrando as cenas do outro lado do visor como se o dispositivo funcionasse, eles apresentam a sua brincadeira para um soldado nos limites da cidade e ganham comida como recompensa. Conhecemos então a família de Agu, com sua mãe sendo uma dona de casa, seu pai que era um professor e agora líder do pequeno vilarejo e também seu irmão mais velho. Passamos então para uma estrada de terra que os garotos derrubam parte de uma árvore no caminho, um carro passa e eles retiram o tronco do caminho em troca de um pouco de dinheiro. Uma mulher chamada de feiticeira amaldiçoa os jovens por estarem enganando as pessoas. Mais tarde em casa vemos o menino colocando a comida na boca de seu avô por ele ser cego. A família mesmo em torno de dificuldades brincam uns com os outros, mostrando serem muito unidos, porém os sorrisos acabam quando o pai da família percebe a TV quebrada e compreendendo ter sido a Gu corre atrás do garoto. No dia seguinte tanques blindados chegam na cidade, a população local se reúne na igreja e é informado que o conselho da reforma nacional como a força armada do governo, desejavam tomar aquelas terras por estarem preocupados com a ação de milícias rebeldes naquela região. O ancião da cidade pede que as mulheres e crianças sejam evacuadas e os homens permaneçam para proteger o que é deles por direito. No dia seguinte o pai de a Gu paga um dos habitantes para levar sua esposa e sua filha para longe, porém mesmo insistindo com o negociador não consegue fazer seu filho deixar a cidade. O garoto vê sua mãe ir embora, por isso chora tristemente, mas logo é confortado por seu irmão. No dia seguinte o medo se instala quando o conselho da reforma nacional invade a vila, forçando o restante dos cidadãos a se esconderem. O pai de a Gu leva seus filhos a um esconderijo onde se esconde com outros habitantes, contudo com os barulhos de bala um dos homens sai correndo, levando as pessoas a serem descobertas. O grupo é colocado em fileira ajoelhados, a mulher que chamavam de feiticeira é chamada para ver os moradores, no entanto ela nega que eles são dali, o que faz os soldados entenderem serem rebeldes. Com isso finalizam os homens com os disparos, a Gu foge, entretanto seu irmão mais velho recebe um disparo caindo sem vida no chão, o que força o garoto fugir para a mata e anoitecendo senta cansado e chorando. O menino encontra uma cabana no meio da floresta, mas não acha comida ali. Pela manhã ele corre atrás de um homem na mata, chegando a um conflito armado, sendo capturado logo em seguida. Ele é apresentado ao comandante da milícia que se aproxima do garoto perguntando o que aconteceu, e o menino responde que sua família família foi dizimada pelo exército do governo. Vendo sua determinação pela vingança, o chefe recruta a Gu para os rebeldes, que se intitulam como força de defesa local, exército criado para ir contra as reformas que o governo queria implantar naquela região. O grupo segue o percurso pela floresta, com a Gu sendo o carregador da caixa de munições. Eles chegam até o acampamento, com o comandante sendo soldado por todos os combatentes da milícia. O tenente dos rebeldes prepara os novos recrutas, com o garoto sendo deixado sob a guarda de um outro soldado. Ao longo dos dias, Agu é menosprezado pelos homens por ser ainda muito novo, porém é treinado como militar, juntamente com os outros jovens que tiveram suas infâncias retiradas com os conflitos que assolaram aquela região. O tenente, à frente dos novos soldados, fala que o governo ignorou os seus direitos de possuírem o que era deles, por isso tomaria à força o futuro de seu país. O comandante da tropa, em uma roda de conversa, conta para seus homens o que havia reunido todos ali como uma família, foi a determinação para se vingarem do seu povo, que foram mortos pelas forças do governo, por isso mesmo que os jovens tinham que lutar para buscar um novo futuro. Logo, uma cerimônia se inicia, envolvendo passar por um corredor recebendo golpes e demais procedimentos ritualísticos, terminando com os recrutas enfileirados em uma simulação de fuzilamento. Com isso, o comandante anima os novos soldados, pois agora seria um exército invencível. Um tempo depois, com as ordens do comandante, ao alhecer os rebeldes queimam suas cabanas para se deslocarem para um novo lugar. Agu segue a tropa continuando na função de carregador da caixa de munição. Chegando em uma ponte, uma parte do grupo se esconde na mata. Os soldados veteranos pedem para Agu fazer silêncio e estar pronto para passar a munição na hora certa, pois seria uma emboscada. Logo, um comboio passa a ponte e do outro lado, um combatente usa um RPG explodindo o carro da frente, fazendo os demais dispararem e eliminarem todos os homens nos veículos. O comandante aparece e os soldados trazem diante dele os dos sobreviventes. Com isso, o líder chama Agu lhe entregando um facão em suas mãos, pedindo ao menino para finalizar o homem. O garoto então compreende pela primeira vez onde está e não tendo nenhuma chance de escolha, com a pressão das palavras de seu comandante, finaliza o homem com vários golpes com o facão, mas logo em seguida cai no chão vomitando. A chuva cai e Striker lhe entregam um conjunto de roupas, os meninos conversam e seu novo amigo revela ser mudo, porém mesmo sendo mal humorado, mostra ser alguém em quem pode confiar. Dias depois, eles estão brincando quando um helicóptero sobrevoa o lugar onde estão, fazendo o grupo que acabara de caçar um animal se esconder na mata fechada para não ser visto. À noite, em volta de uma fogueira, o comandante conta de lugares que havia visitado no passado, que possui abundância de comida e riqueza. Com isso incentiva seus homens a a continuarem a batalha, pois ainda haveria uma terra como aquela. Seus soldados trazem um grupo de refugiados, revelando que seu vilarejo havia sido invadido pelos militares, o comandante então decide invadir um lugar para tomá-lo. No dia seguinte, os combatentes sobem à cidade com a Gu quase sendo atingido por uma bala perdida. O líder dos rebeldes conversa com o tenente pelo rádio, revelando terem dificuldades com a artilharia pesada do inimigo. O homem chama a Gu, lhe mostrando o conflito através de uma luneta de uma sniper, e dando ordens, lança uma bomba nas ruas da cidade. Logo, o comandante encoraja seus soldados restantes com uma dança ritualística, convocando cada membro a entrar na batalha. Eles entram na cidade atirando e explodindo seus inimigos, e através de muita insistência, com o comandante indo à frente balançando um instrumento xamânico como se espantasse o mal, conseguem por fim fazer o inimigo recuar. Ao anoitecer, a Gu encontra substâncias tóxicas nos bolsos dos corpos das vítimas do combate. Com isso mostra seu amigo Stryka, que entendendo ser algo importante, leva o menino até o comandante, que conversa no rádio com o supremo comandante das forças de defesa local. Ele desliga o rádio, elogiando a Gu por ter lutado tão bem naquela tarde, e diz ver nele um grande líder. A Gu recusa, dizendo que iria ser apenas um bom seguidor. O chefe então rebate falando que para ser um bom líder, é necessário ser um bom seguidor, por isso enxergava nele uma boa liderança no futuro. O garoto é levado a um quarto, sendo dali muito abalado, sendo aparado por Stryka. No dia seguinte, a Gu ainda muito triste é animado por um dos soldados da milícia, que faz um pequeno corte em sua testa e na ferida aplica uma substância, deixando o menino agitado. Logo vemos o combate continuar com as ordens do comandante dos rebeldes, os levando pela mata para atacar mais vilarejos. Com isso, a Gu vai se tornando um soldado cruel, que sem medo, sem chance de escolhas, conhece a terrível face da guerra, com ele mesmo sendo o protagonista daquele conflito. Stryka e a Gu, que antes eram recrutas, agora olham novos jovens entrando para o combate, que em uma nação arrasada pelo conflito, olhar a cena de um semelhante recebendo um disparo já não era mais algo perturbador aos olhos da criança. Dias mais tarde, a tropa rebelde entra em um prédio de uma cidade, com a Gu derrubando tudo no chão, eles encontram uma mulher em um quarto e o garoto pensa ser sua mãe, mas ao descobrir que estava enganado, juntamente com Stryka, batem uma menina no chão e depois disso dá um tiro de misericórdia na mulher. Na cidade, os combatentes posicionam dois homens, líderes da milícia rival, colocando bombas em suas bocas na presença do comandante. O chefe recebe uma mensagem do Supremo Comandante, ordenando que ele vá até ele. O chefe se afasta e seus inimigos são explodidos atrás dele. Logo, ele entra em um carro saindo com vários soldados, juntamente com a Gu e Stryka. O comboio chega nas barricadas da zona da capital e após se apresentarem, entram na cidade sendo recebidos por um homem de terno. Eles são levados para uma sala, no entanto, ficam ali por horas, por isso acabam adormecendo. Pela manhã, o mesmo homem vem chamar a tropa, os guiando até um gabinete, onde encontram o Supremo Comandante. Os dois oficiais se sentam, com isso o superior permite que a equipe coma o café da manhã na mesa ao lado. O Supremo Comandante revela que com as conquistas feitas até aquele momento, a ONU e diversas outras organizações buscaram ajudar aquele país nascido em conflitos. Ele promove o seu comandante a subchefe de segurança e o tenente a novo comandante de batalhão. O homem não vê com bons olhos aquela promoção e pedindo para os soldados na sala saírem, comenta que quem montou aquele batalhão foi ele, diante disso queria continuar nas ruas para guerrear. O seu superior avisa que mais pressões desnecessárias nas cidades vizinhas seria ruim para a imagem pública mundial, que agora estava sendo montada não somente através de combates, mas também de forma política. O comandante sai da sala sem mostrar a aceitação com aquilo, porém se despede de seu superior dizendo que passará mais uma noite com sua equipe. O grupo então vai a uma casa, onde o comandante pede bebidas para seu batalhão. O tenente solicita uma permissão para sair, porém o líder nega, por aquilo ser uma celebração a sua promoção a comandante. Os homens saem com mulheres e horas mais tarde o tenente é trazido carregado com uma ferida profunda no abdômen. O comandante aparece e o tenente acusa seu superior de ter feito aquilo, mas querendo acobertar os detalhes, o líder da tropa ordena para Gu finalizar a mulher que dormiu com ele, com isso eles saem dali rapidamente. No funeral do tenente, o comandante mente para os seus homens que aquilo foi feito pelo supremo comandante, o que deixou agora o grupo por conta própria para dominar e defender a sua nação. Em uma noite, a tropa rebelde, agora sendo caçada pelas tropas da própria força de defesa, é atacada na mata, o que os faz perder muitos membros. A milícia continua sua jornada na floresta até pela manhã, com a Gu tendo pensamentos de que aquele pesadelo só acabaria com sua vida sendo tomada pela guerra, pois não via mais uma história em seu futuro. Com a fome tomando conta da tropa, a Gu é forçada a pegar grilos na floresta, dando também de comer para seu amigo. No trajeto de fuga, o comandante promove um dos seus soldados ao novo tenente. A equipe continua seu caminho, contudo, Strika revela ter sido atingida na noite passada por um projétil. A Gu não aceita deixá-lo para trás, por isso o carrega nas costas. Caindo à tarde, Strika, ainda nos ombros de seu amigo, é levado pela morte, deixando o garoto abalado. Ele é forrado com folhas e seu túmulo se torna o centro da floresta. O grupo então se abriga em trincheiras, muito longe da terra natal de Agu. O garoto é ordenado para buscar mais munição, porém não encontrando relata a situação ao comandante. O mais novo tenente se aproxima de seu superior, relatando não ter mais comida, munição e ânimo para continuar a combater. Por isso, propõe para se renderem ao exército do governo. O comandante zomba daquela proposta, contudo, o tenente busca apoio dos demais, que logo se reúnem ao redor de seu líder, deixando Agu em posição de combate para a rebelião iminente. O chefe do grupo relata que retornaram e se entregaram a uma vida de prisão, já que se rebelaram contra a própria divisão que lhes fornecia os suprimentos para as missões. Não querendo mais conversar, o tenente, juntamente com Agu, apontam suas armas para quem chamaram de comandante por muito tempo. O líder rebelde pressiona o garoto a terminar tudo aquilo rapidamente, porém não possuindo coragem para matá-lo, o deixa para trás sem declarar mais nenhuma palavra. O novo grupo anda pelas matas até encontrar as forças armadas do governo, que os desarmam e os levam enfileirados até cair à noite. Vemos agora Agu muito tempo depois em uma zona de proteção com muitas outras crianças. O professor do lugar chega ao local e conversa em particular com o garoto, que sem responder nenhuma de suas perguntas, faz o mentor entender que ele não enxergava mais a infância como uma criança, mas como um adulto cheio de traumas, que até mesmo à noite sofria com a falta do vício das substâncias correndo pelo sangue. Dias se passam e jovens que vieram dos conflitos com Agu se rebelam, jogando mesas das salas em uma fogueira, dizendo estarem sendo manipulados naquele lugar. Os jovens tentam convencer Agu a fugirem dali, falando serem combatentes e que deveriam estar buscando seus direitos na zona de guerra. O menino recusa e eles fogem da zona de proteção. No dia seguinte Agu é diagnosticado por uma psicóloga, no entanto o garoto mostra os olhos de uma pessoa que passou por muitas coisas e não estava disposto a contar suas experiências. Entretanto, se sentindo pressionado pela moça, fala que viu e fez coisas terríveis, pior do que as mais terríveis bestas selvagens, contudo não era aquilo que desejava, pois após ter uma família que o amou, seu desejo agora era unicamente ser feliz naquela vida. Terminamos com Agu vendo crianças brincando no mar, e com um olhar atento a cena vai em direção ao lugar para fazer aquilo que há muito tempo não fazia. Fala galera, o que vocês acharam da vida penosa do pequeno Agu? Ele conseguirá superar os traumas da guerra? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!